Foram apreendidos mais de 13 mil reais, só em uma única cela da penitenciária Odenir Guimarães. Os agentes encontraram ainda maconha e cocaína. Mas uma fase da operação regalia foi deflagrada pelo Ministério Público, em conjunto com a Polícia Civil e diretoria da administração penitenciária. Dessa vez, foi desarticulado um esquema que facilitava a entrada de itens proibidos na cadeia. Consistia em mulheres vinculadas a preso cadastrada como visitantes, levarem sacolas contendo nessas sacolas ilícitos variados. Essas sacolas eram depositadas nesses tambores de lixos, previamente colocados ali numa situação que facilitava o ingresso desse material. Após a colocação e uma tratativa que existia com um preso, que era o chefe da equipe dos presos que trabalhavam ali, são conhecidos como cela livre, eles aguardavam um momento mais adequado e camufladamente faziam a entrada dessas sacolas dentro dos próprios tambores. E depois passavam para as presas que já tinham vindo da vistoria, da verificação que não encontrou nada, e esse material entrava e ia até o seu destino, que nesse caso era a ala C dentro da penitenciária Odenir Guimarães. A promotora destaca que o esquema contava com a participação de um vigilante penitenciário temporário. Além do ex-vigilante, outras 14 pessoas foram presas. São oito homens e seis mulheres. Elas recebiam em média 300 reais cada uma para se passarem por visitantes dos presos e com isso levar droga, arma e celular para dentro da cadeia. A delegada explica que muitas mulheres eram envolvidas com detentos. Essas mulheres utilizam a facilitação de ter acesso aos contatos dos seus companheiros aqui de fora, e elas utilizam principalmente o que? Elas estarem aqui, poderem fazer as visitas. Essa é a terceira fase da operação. Em novembro do ano passado, foram cumpridos 11 mandados de prisão contra o diretor, supervisor, agentes, mulheres e detentos do presídio de Anápolis. Em setembro, foram quatro agentes presos. Um deles teria recebido 500 mil reais para fornecer benefícios para o preso, inclusive levar o criminoso para visitar a família fora da cadeia, conforme mostraram imagens da época. Depois das operações, a administração penitenciária proibiu a entrada de dinheiro nas cadeias e mudou outros procedimentos. Nós redobramos o número de servidores. Nós colocamos também um sistema de monitoramento de mais de 2 milhões de reais, um sistema inovador com a tecnologia de acompanhamento em tempo real, que foi colocado na CPP, de Aparecida de Goiânia, na penitenciária Odenir Guimarães. Que nós contamos lá também com o Body Scan, com aquela esteira de raio-x que tem nos aeroportos, com o scanner corporal também, nos padrões dos aeroportos, produtos esses que vieram das Olimpíadas, como doação para nós, além das portais detectores de metais.